Salve galera linda e maravilhosa, estamos aqui em mais um vídeo de tarô semanal correspondente ao período do dia 30 de abril a 6 de maio, qual o tema que eu separei para trocar uma ideia com vocês, reencontro espiritual, então nessa semana através do movimento astral que nós temos e dois arcanos maiores, nós vamos conversar sobre esse reencontro espiritual, essa força incrível que está presente onde todos nós temos a possibilidade de conectarmos essa força dos arcanos de reencontrar, olha como eu coloquei, não é encontrar, é reencontrar ou encontrar novamente essa força espiritual que reside dentro de nós, então nós vamos trabalhar a mensagem de dois arcanos, o arcano 13 é a morte e o arcano 11 é a força e vocês vão perceber que os arcanos como portais podem de repente despertar em nós esse reencontro porque essa energia espiritual que nunca dorme desde que nós nascemos ou reencarnamos ou voltamos novamente à carne está presente dentro de nós e ela nunca cessa de pulsar o seu tipo de energia, só que muitas vezes de acordo com os desafios que nós passamos nas nossas experiências, sejam quais forem, essa energia energia ela fica encapsulada, então chegou o momento de nós despertarmos isso. Antes de começarmos para valer nesse tema diferenciado, como eu sempre faço em todo vídeo de tarô, eu gosto de informar que eu não vou jogar tarô aqui, eu vou utilizar a associação astrológica do movimento astral da semana e transmutar na linguagem dos arcanos e estas referências que eu trago em relação a analogias de planetas, de signos nessa semana vamos utilizar a força de dois planetas, não fui eu que fiz, foram ocultistas de extremo valor como o próprio autor de Sidiq e Oswald Wirtz, que eu aprecio demais, que seguiu a escola de ocultistas de peso como Papos e Elifas Levy. Então vamos seguir adiante com esse tema maravilhoso e vamos conversar sobre essa força. Inicialmente o que temos? Nessa semana temos a retrogradação de Plutão, esse planeta maravilhoso, esse planeta incrível, que demora praticamente 250 anos para dar a volta ao redor do Sol, através do seu movimento aparente, porque a retrogradação que nós consideramos com o que vemos aqui da Terra, na verdade, no sentido real não acontece, mas como a astrologia, e por que não também o tarô, estuda como essas energias chegam em nós, então a retrogradação existe sim. E quando falamos de Plutão, que representa essa energia intensa, nossas forças mais profundas, nós temos que trabalhar diretamente a conexão com o arcano 13. O arcano 13 é a morte que de morte não traz nada, na verdade esse arcano fantástico, ele representa a vida, mas que vida desse reencontro espiritual que nós vamos conversar. Por quê? Fica comigo. Nós precisamos compreender que existem posicionamentos astrológicos que envolvem a energia dos planetas e o planeta Plutão que faz a sua retrogradação agora para valer está exatamente no signo da nova era, ou seja, os arquétipos da nova era projetados aqui na Terra são modulados agora por essa força desse arcano que representa na verdade um renascimento, uma transformação, a energia desse arcano entra em revisão. Então quando nós olhamos num primeiro momento esse arcano, muitas pessoas podem até ficar assim, nossa morte, pensam diretamente na morte física. Não, pense na morte alquímica, novamente, como que eu vou falar isso? A morte alquímica que representa nós burilarmos a nossa pedra bruta para conectarmos a pedra filosofal. Olha que lindo! Em relação a tudo que estamos falando, esse ensinamento alquímico, ele é maravilhoso para nós compreendermos que todo poder e toda força desse arcano representa isso. Quando a gente vê na simplicidade que existe nesse arcano, nós temos aqui o corte da cabeça, tanto de pessoas, vamos colocar de uma forma atualizada, porque esses arcanos foram desenhados em uma época mais antiga, onde tínhamos mais monarquias, pessoas com condições, pessoas sem condições e tudo é cortado e tudo é ceifado. Então por isso que ele representa essa grande alquimia, porque ninguém vai escapar disso. Mas como eu disse, a primeira coisa quando se fala a palavra morte, principalmente para as pessoas que não conhecem ou não apreciam tarô, astrologia, cabalá, é a morte física, obviamente, isso está absolutamente correto. Mas na verdade nós temos vários processos que nós vivemos em relação às nossas experiências que a gente aprende a morrer em relação a isso. E este aprendizado que é adquirido com essas mortes é exatamente o que nos interessa essa semana. Para ficar mais claro, quando falo desses tipos de mortes, que nunca terminou um relacionamento, que foi dolorido, que você precisou aprender a retrabalhar essa sua energia pessoal, um emprego que de repente era caro, um familiar que mexeu muito contigo. Ou seja, nós temos vários tipos de morte que representam exatamente esse princípio alquímico da pedra bruta, que representa nós mesmos, com a nossa alma, vivendo diretamente as experiências e estas experiências elas têm que trazer para nós consciência e aprendizados. É isso que esse arcano representa, diretamente isso. Mas agora, por que o Newton Schultz colocou o tema reencontro espiritual? Novamente, nós estamos em um momento onde o posicionamento desse planeta, eu falei isso ontem no vídeo da astrologia, mas é sempre bom afirmar, a última vez que ele se encontrava com esse mesmo posicionamento que representava um renascer em relação à força de uma nova era, de um novo influxo, foi aproximadamente há 250 anos atrás. Ou seja, no signo de aquário que representa a conexão com a nova era. Não estou falando de signos pessoais, estou falando de um signo que envolve toda a nossa evolução de uma forma geral. E o que nós tivemos? Grandes transformações. Um próprio exemplo direto desse tipo de força foi a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, querendo ou não, trouxe novos paradigmas, novas descobertas, uma liberdade que todo mundo poderia trabalhar. Claro que eu não estou falando que ela foi absolutamente correta. Ela teve, claro, porque o jogo humano está presente. Tudo isso que eu estou falando você coloca em relação a você e suas próprias experiências. Se o jogo humano, que representam nós, essa energia, representa diretamente nós, vivendo todas essas experiências, o erro está em jogo. Sempre vai estar. Se nós fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui. Então, nesse momento, como um sentido de uma era, que tem um valor aproximado de 2.250 anos, segundo os meus estudos, até que eu pense o contrário, foi exatamente nesse momento que nós estamos vivendo agora e isso está ocorrendo no sentido astral da mesma forma. Então, pergunto, será que nós estamos prontos para nos conectarmos com todo esse padrão evolutivo, com toda essa força correspondente ao que seria realmente esse reencontro espiritual, ou poderia colocar no próprio tema esse despertar espiritual que está dentro de nós, que vai ser cobrado, que já está sendo cobrado, principalmente desde 2020, só não vê quem não quer. As pessoas, elas querem, de repente, que as coisas caiam como um livro aberto para ficar olhando. Isso ocorre, mas não no sentido físico, ocorre no sentido das experiências. das transformações, das provações que a gente passa. Mas, conforme a gente observa, principalmente quando falamos dos nossos governantes, e quando eu falo nossos governantes não estou falando do nosso país, estou falando do mundo inteiro, a gente percebe que ninguém tem o interesse de morrer para esse velho ciclo para despertar para um novo ciclo. Então, é isso que está sendo cobrado agora. Aí, muitas pessoas podem falar assim, ok, Newton, mas e eu? O que eu tenho a ver com isso? Você está falando de uma forma geral? Cara, você tem que pensar o seguinte, se você não faz a sua parte, fica esperando que os outros façam, a transformação não vai ocorrer. Eu vou repetir isso. Se você ficar esperando que o mundo vai vir um herói, que vai resolver tudo, essa coisa até messiânica que existe, que vai vir um salvador resolver tudo, e você não faz nada, você não procura evoluir, você não procura aprender, você não procura morrer com a sua alma para coisas desgastadas, para despertar coisas mais evoluídas, coisas mais conectadas com esse padrão que é exigido para todos nós. Quando eu falo todos nós, obviamente que eu estou no jogo. Eu estou aqui, como faço em todos os vídeos, abrindo o meu coração, mas é o que está sendo pedido agora. Então, o quanto nós contribuímos de verdade, e essa contribuição que representa fazer a nossa parte com a revisão que esse arcano propaga agora para todos nós, vem exatamente isso. Será que a gente consegue cortar, consegue transformar, reciclar como a própria fênix, esse arcano é a própria fênix, aquele que ressurge das próprias cinzas, aquela ave simbólica, se você nunca ouviu falar, e essa energia, essa árvore de fogo, que está projetada agora, com essa retrogradação, assim como foi há 250 anos atrás, com grandes transformações no planeta, está sendo exigido de cada um de nós. Será que você pode considerar que você é feliz estando em um relacionamento mal resolvido? Não precisa ser simplesmente um relacionamento afetivo, vamos falar um relacionamento no seu trabalho, se de repente não está feliz com o que você faz, mas por necessidade você precisa ficar ali, de repente feliz com determinadas situações que você se defronta e você está envolvido. Por isso que eu estou falando fazer a nossa parte. E será que você projeta muitas vezes o perdão, a compreensão, o quanto a fraternidade falta? Conta novamente o quanto a fraternidade está carente na vibração de todas as nossas trocas. Então tudo isso está em jogo agora com esse arcano 13, que é um arcano fantástico. Agora eu vou colocar para todo mundo aqui alguns pontos para que a gente reflita por que esse arcano representa tanto a espiritualidade. Eu vou colocar uma imagem aqui que eu utilizo constantemente nas lives mais profundas de tarot que eu faço, não nessas de 20, 30 minutos, que é uma imagem muito emblemática e pode nos trazer muitas chaves de compreensão. Vamos lá. Quando a gente olha essa imagem aqui, nós temos exatamente os 22 arcanos maiores. As cartas não mentem. Por que elas não mentem? Porque antes delas serem adivinhatórias, como todo mundo normalmente quer, sintonizar compreensões simplesmente através de adivinhações, na verdade, para mim, não que elas não possam ser utilizadas para isso. Que fique bem claro. Eu só procuro sempre trazer para todos vocês, principalmente nessa semana. Ontem o vídeo de astrologia foi assim também. Está no canal aí. Nós precisamos compreender que o tarot, através de todos esses símbolos fantásticos, por isso que eu falo que eu aprecio demais o tarot de Oswald Virte. Quando a gente começa a compreender o que eles representam verdadeiramente, a gente entende que toda essa energia, que toda essa força, na verdade, está contida nos mistérios do universo. Isso que representa os 22 arcanos maiores. E o que nós temos aqui, como todo mundo já observou, sete triângulos, e a força correspondente à oitava consciência, que seria Deus, como o 22º arcano, eu projetei propositadamente e de uma forma causal, apesar que ela já está aqui, vindo para esse quinto triângulo aí, que está a chave do arcano 13, que está sendo processado por todos nós. Então, quando a gente observa isso aqui, nós temos três arcanos maiores, na sequência, para cada uma das tríades. E estes sete triângulos, eles representariam diretamente nossos sete chakras, nossos sete estados de consciência, ou o setenário que você valorize, os sete mestres, etc. Não importa. Vocês podem perceber que, se você fizer uma pesquisa, não precisa nem ser muito profunda. Se você fizer uma pesquisa em relação ao setenário, ele está presente em todos os panteões, culturas, que se abrem um pouco mais para essa mística superior, e não misticismo, que na atualidade está fazendo um samba louco ali, em relação a cabeça e o coração de muitas pessoas. Então, esse setenário representa a seguinte forma. Esse tipo de energia, cada uma dessas trindades representam um reino, ou um estado de consciência. Vamos dizer que o arcano 1, 2 e 3, que é o início de tudo, representa a consciência do reino mineral. Os arcanos 4, 5 e 6, que representam o mineral em movimento, expressam diretamente o vegetal. Então, aqui o elemento terra, aqui o elemento água. E a evolução vai ocorrendo. Com os arcanos 7, 8, 9, com o elemento fogo, nós temos o reino animal. O fogo se introjetou diretamente no vegetal e ele se movimenta. E depois, por isso que eu coloquei aqui, nos arcanos 10, 11 e 12, nós temos diretamente a evolução do ser humano, que é onde o ser humano desperta para essa realidade do seu reencontro espiritual, para viver três realidades futuras. Por isso que o 12 está aqui no final. E o 12 encerra o mistério dos 12 apóstolos do Cristo. E todos os grandes seres avataras Budas, eles se serviam de 12 consciências que o apoiavam. Você pode chegar também na energia correspondente aos 12 cavaleiros do rei Arthur, os 12 signos do zodíaco. Por isso que o arcano 12, ele representa diretamente todos os tipos de temperamentos. É aí que entra a astrologia, de uma forma fantástica, para a gente compreender a totalidade do que um ser humano pode atingir. Olha que lindo! Quando nós entramos nesse tipo de força, nós entendemos que o quinto princípio, ou o anjo embrionário, que deve ser reencontrado, olha o tema que está presente aqui, no ser humano que traz o animal vegetal e o mineral dentro de si, o arcano 13 é o primeiro passo. Para que a gente aprenda a trabalhar a energia do nosso anjo interior. Então os arcanos 13, 14 e 15 representariam diretamente o grande opus alquímico, que eu já falei da alquimia hoje. Olha como dá para a gente juntar tudo. O arcano 13 é a morte, que representa a força de Plutão que entra em retrogradação neste momento, por isso que eu trouxe ele aqui para nós conversarmos, representaria o primeiro passo do opus alquímico. depois o arcano 14 traria diretamente o segundo passo para que a gente transforme toda essa energia onde nós aprendemos a morrer num potencial luminoso para que a gente consiga se iluminar no arcano 15. Olha a chave do arcano 15. O arcano 15, o diabo, ele representa o ser humano sublimando toda a sua energia de ser humano imperfeito no potencial angélico. Ah, isso mesmo. Por quê? Entrando e deixando só uma pista aqui para que as pessoas mesmo pesquisem. Tem até vídeos aqui no canal que eu falei sobre a queda dos anjos e etc. se alguém souber como isso é uma estreia tem o chat aqui coloca ah, eu vi esse vídeo tal interessante tal dá dicas e pistas porque o chat fica gravado aqui para quem está assistindo depois. Quando os anjos caíram eles se personificaram numa força luminosa uma força sombria aí surge a força de Micael e Lúcifer como os caminhos religiosos dizem. Mas essa energia polar desses dois anjos se manifesta dentro de nós. a gente não tem que pensar como uma energia externa. Então toda essa força que um dia se projetou que depois se resolve no arcano 16 por isso que o arcano 16 é a casa de Deus onde é reconstruído aquilo que num momento reproduziu a queda dos anjos ou Micael e Lúcifer então com esses três arcanos tendo este como primeiro passo nós trabalhamos esse opus alquímico fantástico que nós chamamos já vou explicar isso para vocês negredo albedo e rubedo se você nunca ouviu falar nisso pesquisa negredo albedo e rubedo quando nós falamos dessas forças vou colocar outra imagem aqui para vocês para simbolizar isso para que fique bem claro é simplesmente uma energia correspondente à força alquímica vamos lá quando nós olhamos essa imagem que eu projeto aqui nós temos exatamente isso negredo o albedo e o rubedo rubedo de rubro o albedo da luz aqui poderíamos dizer da sombra ou como quiser dizer todos nós estamos nesse processo quando a gente desperta o arcano 13 aqui nós temos né a reprodução sexual que pode representar um aprisionamento quando a gente não compreende toda a sublimação que representa verdadeiramente a energia sexual que ela é linda ela é vida assim como o próprio arcano 13 mas quando a gente compreende que isso pode ser sublimado e utilizar de uma forma divina aí vem o albedo que representa diretamente a harmonização olha aqui ó o processo do anjo porque aqui nós temos o princípio hermético do gênero que nós temos homens e mulheres e quando essa energia se harmoniza aí que está um segredo que eu deixo em relação a sublimação da energia sexual quando duas pessoas se envolvem com consciência e com energia elevada essa energia faz com que exista o poder de um andrógeno esse é o albedo o andrógeno é o anjo o anjo não tem sexo a gente tem essa coisa né de ficar falando só Micael Gabriel a gente tem a Micaela tem a Gabriela então é uma força andrógena e quando a gente entende que esse potencial de luz ele precisa ser colocado em prática na vida porque estamos reencarnados aí vem o rubedo aí esse mesmo ser andrógeno ele se torna o que? ele se torna uma espécie de rei do mundo principalmente do seu próprio mundo projetando a sua energia totalmente aberta e totalmente projetada em realizações aqui na face da terra olha que lindo tudo isso está começando a acontecer agora com essa retrogradação do Arcano 13 então nessa reflexão que eu estou trazendo aqui para vocês extremamente breve nós poderíamos falar horas e horas é lindo é maravilhoso então todo mundo está passando na minha visão com a energia do Arcano 13 exatamente esse processo de sublimação vibracional quantas pessoas não estão sucumbindo e agora com a retrogradação de Plutão que traz o acesso a sintonia direta com este Arcano quantas pessoas não estão aguentando a pressão evolucional? quantas pessoas estão sentindo uma pressão e a coisa está complicada meu Deus tem gente que fala que o mundo vai acabar e isso e aquilo cara o que acaba é um ciclo não entre em catastrofismo barato que se encerra é um ciclo e esse ciclo é a morte de um ciclo velho para que ressurja um novo então tudo que está presente na sua vida que representa uma energia velha mas o velho não coloco como uma energia ruim o velho no sentido que você já assimilou e você não precisa mais disso esse é o verdadeiro apego então essa energia vem ela desce como uma pressão evolucional e tudo que não é você sai como eu sempre trago aqui mais do que nunca em relação ao Arcano 13 aquele ensinamento de Michelangelo ou do anjo Miguel né olha o nome dele né e se você olhar a Capela Sistina ali você vê o dedo de Deus junto com o ser humano aquela semelhança é lindo é maravilhoso é iniciático isso e qual é o ensinamento dele Michelangelo como que você fez daquela pedra essa escultura esse anjo maravilhoso falou simples eu só tirei olha como tem tudo a ver com o que nós estamos falando e esse ópus alquímico eu só tirei daquela pedra que não era anjo é isso que está acontecendo conosco com o Arcano 13 nesse momento que entra nessa semana em retrogradação e revisão e traz para nós exatamente esta possibilidade de nós enxergarmos o que precisamos revisar de nós enxergarmos como a própria energia do Arcano 13 como eu me conecto naquele anjo naquele quinto triângulo que eu projetei aqui que só vai surgir quando eu harmonizar aqueles quatro triângulos anteriores a minha mente a minha emoção minha energia minhas realizações naqueles quatro triângulos anteriores que eu coloquei estão os naipes menores que representam o jogo vocês estão entendendo como funciona o tarot mas os arcanos maiores são foram e sempre serão nossos guias e todos nós estamos vivendo na atualidade essa realidade então aceite toda e qualquer transformação toda e qualquer energia que se manifeste em ti para tirar de você o que não é anjo aí você fala como assim Nildo Souto? cara, observa sua vida suas prioridades suas realizações com quem você está voltando aquela parte sublime do sexo quantas vezes quando eu fazia atividades ao vivo as pessoas perguntavam para mim sobre coisas de relacionamentos tal eu simplesmente falava assim para ela na verdade elas e eles também nunca fique com alguém nesse sentido verdadeiro de um envolvimento sério se quando você olhar para aquela pessoa você fala eu não gostaria de ser aquela pessoa porque é isso que você está fazendo com a energia sexual quando você permite aquela troca onde todos os seus estados de consciência entram no processo vibracional em relação à energia presente da pessoa que você permitiu isso você está sendo aquela pessoa você está se carregando daquela pessoa então imagina você trocar esse tipo de energia com uma pessoa que você não gostaria de ser nossa quantas pessoas refletiram em relação a isso e a gente não precisa utilizar literalmente só o sexo para isso para todo mundo que a gente permitiu chegar em nós que a gente aceitou a experiência pode ser em trabalhos e etc isso e aquilo em estudo seja o que for e quando você observa você percebe que aquilo não faz parte do seu ser é o momento da coragem é o momento de aprendermos a morrer em relação a isso soltar deixar ir não agarrar mais isso é a retrogradação desse arcano que está forte firme e presente a partir dessa semana onde todos nós temos que saber operar esse opus alquímico despertar esse quinto triângulo esse quinto princípio harmonizando e retirando e ceifando para que nós possamos morrer para tudo que não nos agrega nada para todo o ruído para toda a desinformação para toda e qualquer energia que toda vez que você se defronta com esse tipo de experiência fala que que eu estou fazendo aqui isso não tem nada a ver comigo então chegou o momento desta coragem agora eu demonstro a energia da força do planeta Marte que nessa semana está fazendo um aspecto maravilhoso com o início da retrogradação de Plutão e quando falamos de Marte seguindo a associação desses grandes ocultistas grandes no sentido de consciência nós estamos falando diretamente do arcano 11 o arcano 11 ele vem com uma forma fluente junto do arcano 13 dizendo o seguinte para você operar a morte que é necessário em relação a algumas experiências da sua vida para que você possa renascer é necessário olha o 8 aqui lembra o 8 que eu coloquei no quarto triângulo ele é aqui na cabeça da pessoa que no caso aqui representaria um ser angelical e ele vem aqui com esta força ele abre a energia da boca do leão onde os dois estão em plena harmonia o pensar, o sentir, o idealizar, o realizar as forças espirituais, as forças terrenas porque a gente torna esse arcano que está fluente com o processo da morte quando a gente se desarmoniza com isso então se nós precisamos viver as transformações na nossa própria vida para a gente fazer a nossa parte conforme eu falei para todos aqui é necessário que a gente aproveite esse influxo maravilhoso que dura ainda um tempinho alguns dias, algumas semanas que fazem mantenha a sua firmeza espiritual naquilo que você percebe que vibra dentro do seu peito que representa diretamente este reencontro espiritual e trabalhe isso com afinco em relação a todas as provações a tudo que você encontra na sua vida para que você tenha a possibilidade de trabalhar isso como força no renascimento necessário que agora se projeta para todos nós então vejam que lindo vejam que maravilhoso esse reencontro espiritual que está aberto para nós mas para que ele aconteça e a gente tire conforme eu já venho falando em vários vídeos todas as névoas, neblinas e brumas que estão dentro de nós é necessário essa coragem de morrer para tudo que não somos nós quantas coisas nós carregamos em nós que não somos nós ficou estranho mas acredito que quem me acompanhou até aqui entendeu quantas coisas nós carregamos em nós que não somos nós então chegou a hora de libertar chegou a hora de liberar para que a gente tenha a possibilidade maravilhosa de ter exatamente esse reencontro espiritual e fazer jus a esse momento que estamos reencarnados de viver todo esse renascimento cíclico que onde cada um de nós fazendo a nossa parte isso faz com que a gente se amplie como grupo que a tônica dessa nova era e devagarzinho nós nos tornamos células do bem impactamos diretamente pessoas que também estão pré-dispostas a morrer também para tudo que elas não são para elas despertarem verdadeiramente para elas que são para o que elas verdadeiramente são ficou até poético né mas muito bacana vem aqui com o coração trazer sempre para vocês essa mensagem que eu acredito ser uma mensagem boa uma mensagem otimista onde sempre essas linhas de conhecimento longe de energias densas elas existem para transmutar a nossa pedra bruta numa pedra filosofal se você gosta da minha linguagem não só do tarô mas também de astrologia cabalá e várias outras linhas de conhecimento que eu atuo há muito tempo tá aqui o meu site newtonschutes.com.br tá acabando o nosso bate-papo coloca ali no seu navegador tem muito material gratuito para você entrar em sintonia mas tem ali também meus cursos online todos os meus cursos possuem confere em relação a outros que existem meu curso possui um preço justo um preço que poderíamos considerar até abaixo do que normalmente se paga por aí tô falando de um curso realmente sério e profissionalizante porque você pode se tornar um profissional todos os meus cursos oferecem um certificado no final e com isso você pode parcelar isso em 12 vezes no cartão e ter todo o meu apoio da minha equipe por e-mail e também no chat na plataforma dos cursos então a oportunidade tá lançada se você tá afim de realmente sintonizar essas linhas de conhecimento e como eu disse por que não não somente para ajudar você e as pessoas queridas os seus entes queridos mas também se tornar um profissional e ganhar o seu dinheiro de uma forma honesta novamente newtonschutes.com.br clique em cursos online dá ali uma verificada sem compromisso e se mesmo assim você ficar em dúvida todos os meus cursos têm sete dias de garantia como assim? você adquirindo um curso meu a partir do dia de compra até o sétimo dia você recebe só as aulas iniciais se você olhar e falar esse curso não é para mim basta você entrar no hotmart a plataforma extremamente confiável e pedir a sua devolução de forma integral então eu procuro ser honesto com vocês em relação a essa proposta de vocês estudarem comigo então é isso galera de mente e coração agradeço sua sintonia comigo e como eu sempre falo acredito em vocês acredito em mim mas principalmente em todos nós grande beijo na sua mente e no seu coração até o nosso próximo encontro e aí 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 e aí